Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então agora a gente vai falar da questão que é normalmente assim, o que eu falo para as pessoas na sessão? Quais são as orientações básicas para uma pessoa que está com agravamento de vata? Como é que é a rotina alimentar dela em geral? Vamos lá, o que a gente já sabe aqui? Que ela não pode utilizar? O que a pessoa tem que comer no geral? Como é que é a rotina alimentar que a gente chama de ahara de vata? Alimento cozido, estresse. Não, de manhã, vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso. Direitinho, né? Direitinho. Leite, leite, leite pode ser uma coisa meio pesada demais. Então de manhã a pessoa acorda que horas? O vata, a gente recomenda. O vata é bom acordar. Quantos são as seis? Pelo menos para o banheiro, se ele estiver bem, às quatro da manhã. O vata é o que pode dormir mais dos três, tá? E o ideal seria que ele acordasse um pouco antes do pôr do sol. Ele normalmente já não dormia muito mesmo. E aí ele fosse tomar água morna com um pouquinho de limão, não tanto de mel, porque o mel seca. E fazer o movimento do intestino, que é aquele movimento do intestino que a gente preestimou no movimento peristáltico e evacuar. Então, peraí, consta, se você botou água morna com um limãozinho, não botou mel, porque ele seca. Isso. Ondulação, depois você aprende a fazer da direita para a esquerda. O motorista não é isso. Ou mais daqui, tem gente? Sim. Tá? O catarabata tem ele rapidinho, não é isso. Esse não é esse. Não. N, A, U, L, I. Se você botar, você vai achar o quanto ele vem de sumonho aqui? Ele tá... O dia é, mim, não posso começar a agômoda. 5 votos, 7 votos, até 4 votos, né? Não, só pra vata. Prioritariamente pra vata, porque ácido e data vata. Isso lá por umas 4 da manhã, às 20h30, né? Pra pessoa ter vatado. Isso. Não pode levar pro limão? Pode... Gente, limão, data vata, mel, data kafa, em grandes quantidades... Em pequenas quantidades, mel não agrava vata, em pequenas quantidades, limão não agrava kafa. E aí depois de fazer isso, de tomar isso... Isso. Pode voltar a deitar? Põe o óleo pra aquecer e vai evacuar. Evacua, faz a oleação, entra no banho quente. Da clavícula pra baixo. Ok? Tomou banho quente, aí o vata, né? Normalmente tem uma revação muito tranquilona com óleo. Se quiser fazer a oleação no cabelo, faz a oleação no couro cabeludo e toma um banho do mono, boninho, na cabeça, fazendo massagem capilar. Tiago, ele tem que tirar o óleo no esferamento? Porque quando ele tem massagem, ele bate aqui e cai. O óleo some, eu fiquei chocada, assim. Não é igual o kafa que eu levanto e tenho que tentar não sujar a casa toda. Mas ele tem que tirar o óleo? Ó, o bata nunca deve tirar o óleo. Pode ficar. É, mas toma um banho quente, o que ficar é agradecedente. Não, mas ele tem que tomar banho? Tem que tomar banho, porque o banho faz com que o processo de metabolização do óleos é melhor. Dá pros poros, né? Acho que aí tem alguma coisa a ver com isso ou não? Abra esporas e acelera o metabolismo da pele. Ok? Bom, então, é... E aí ele vai... Ele ainda não tá exatamente com fome. Ele tá com uma vontade de fome, ele não tá com muita importância. Aí vai e toma um chá. Ok? Chá de erva doce, e aí pode ser um tônico ayurvédico. Mas, prioritariamente, tem que ser coisas nutritivas. E aí, a gente tem que usar ervas que são tipo trígolos, é muito bom, trígolos terrestres, fenugrego, erva doce, cardamomo, cominho, canela, canela um pouco só, cravo um pouco só. Mas aí, tchau, por exemplo, quando você tá comendo, você tá falando de comer. Diz que o cara acordou e tem em casa cardamomo só. Ele pode fazer o chá de cardamomo, ponto. Pode. Cardamomo e vata, ele só tem que tomar cuidado pra não comer o cardamomo cru. porque o cardamomo crua a casca, agrava os mitos. Então, ele pode fazer fenugrego isoladamente, pode fazer de cu, não, de bolas terrestres. Chá básico pra uma pessoa de constituição vata. Erva doce. Cardamomo. E... Engígiva. Ou canela. Uma proporção de um pra um pra um. Ok? Aí, beleza. Ele tá com uma... Porque esse chá daí é pra estimular o apetite dele. Enquanto isso, ele faz um purezinho de maçã. Faz uma maçã cozida, faz um leipinho cozido, se tiver com mais pome. Aí, já adjuntou a manhã um pouco, né? Isso. Mas, assim, o vata, ele sempre come comida de passarinho. Ele sempre come muito. Né? Se a gente tiver com fome, já nesse horário de sete da manhã, ele come. Se não, ele faz um golpe de yoga. O ideal é que seja batata doce, miami é ótimo. Eipinho. Babóbora. Não. Não. O iami é... O iami é... O iami é... O que o nordeste chama de mandioca. Isso. Mas ela não é como... O iami não só. O iami é uma coisa e o iami é outra coisa. Pode ficar com o iami. O iami também. O iami também é uma coisa. O iami também. Isso. O iami é um marromvinho ferrudinho. Aí, vamos lá. Ela pode comer um tubérculo cozido, ou uma maçã cozida. Alguma coisa que seja cozida e seja em uma quantidade pequena. Isso é por aí que ele tá sem fome consistente? Não. Que ele tá com uma fomezinha. Pode ser sete, oito, nove da manhã. Se ele não tiver com fome aí, ele vai fazer um pouco de yoga para as articulações. Mas o aipim desses é o que mais seca. Certo? Então, assim... A abóbora é um que seca pouco, o iami é um que seca pouco, a tapa doce já seca. Por exemplo, você come o aipim com azeite e tarrinho. Tarrinho tá bom. Tarrinho não. Tarrinho pode ser, mas melhor azeite. Tarrinho de manhã? Tarrinho de manhã. Ela tem que prevar uma olhada com uma alheação. Sempre com o alheiação. Mas pode ser com o gui? Amenda doce? Gui não. Gui sopita. E fazer o alheiação com o gui, é hardcore. O um porão mais de mel. Hardcore! Eu já fiz, eu curti, mas fiz uma vez. Então pode ser opções... Então os óleos podem ser gergelim, amêndoa doce, azeite de oliva, abacate, óleo de abacate, óleo de miás. Gente, óleo de gergelim, óleo de gergelim. Óleo de gergelim, óleo de gergelim. Tá? E... Fazer yoga de manhã cedo é muito bom. É, yoga para as articulações, é sempre muito bom. Aí, se o cara... A gente vai sentir fome e só. A gente vai sentir fome e só. A gente vai sentir fome e só. Isso. Vata, ele sempre tem que ter alguma coisinha pronta para comer, que seja quentinha e morninha, e que não demore muito tempo para ficar pronta. Botar sempre uma arega no manjericão, alecrim, sorrilho. Nesse que você falou aqui, banana é bom para vaca? Se for cozida com uma canela, assim. Se for crua, ela é meio ácida. É. E seca também. Essas misturas de banana com leite, a Ayurveda, já não. Depende. Leite na Ayurveda é um alimento muito poderoso e super difícil de ser digerido com outras coisas. Como você dá o de aveia? Dá o de aveia é uma das coisas, assim, que tem grandes chances de ser digerido. Mas eu vou fazer com um leite de arroz, por exemplo. Eu vou fazer com um leite de aveia. Fazendo de aveia e faz no meu de aveia. Leite, a regra é assim. Leite de, no máximo, uma graminha. Tipo, leite com aveia. Ou leite com milho. Ou leite com uma graminha só. Tá? Ou, leite com castanha. Café com leite. Café com leite, o Ayurveda não vê com bons olhos a ideia de usar café. Porque a gente tem tanta erva para fazer chá, que é uma pobreza fazer café. Café é um negócio que agrava muita coisa e ajuda pouco. Aí, ou leite com graminha, ou leite com castanha, ou leite com, eventualmente, você pode usar ele e, dependendo do seu grau de costume, usar ele com, de repente, abacate. A única fruta que daria para fazer vitamina seria o abacate. Mas aí, com leite, você acha que... O leite de sacanagem? É... É uma delícia, porque ele é abacate. Mas tem que avaliar. Tá? Leite é para ser fervido com erva, tomado com açúcar moscava e com... Com rio? É. Na Ayurveda é essa. Ok? É, não. A gente vai estar aqui a fácil, mas assim, como a gente está com uma rotina? É, uma rotina lá em casa não tem. É difícil você receitar ou leitina, falar para você tomar o leite com erva, ou ele... É sem nada, sem banana. A primeira coisa que me volta é, mas sem banana, né? Sem banana. Banana, para a gente, é um material, é um terror, porque a banana é super ácida, assim, e isso destrói tudo. Misturar o leite com qualquer coisa ácida é um suicídio. Vai dar um monte de alergia na perna. Eu lembro que eu durava, quando era no 9, leite com leite integral, de caixinha, com banana e fariná. É, é bem clássico. É, é bem clássico. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem nada. Não tem nada. É. Não tem nada até. É. A gente está com suspensão, já tiver o combate agravado e os planos de concentração? Sim. O combate quer se mover para novos lugares. Minha amiga... Não é esse tempo para conseguir botar essa rotina assim... Então, o grande papel do terapeuta é fazer com que a pessoa caminhe para essa rotina feliz. Esse é o principal desafio do terapeuta. Fazer com que a pessoa fale, isso é possível. Saber negociar. Minha amiga minha falou que eu tive que ir para o psiquiatra. Faz assim. Com certeza. Tem essa função de, justamente, suetar o psiquiatra. Vamos lá, gente. Foto. Atenção. Beleza? Aqui a gente está, que horas? 7, 8, 9, 10 da manhã. É. E no período da manhã, ele pode comer essas coisas que a gente falou. Principalmente dos tubérculos. Para dar um grounding nele. Certo? Porque ele acorda muito bateado. Porque ele passou muito tempo sem nada no intestino. E aí, isso eu batei. Ok? E o Vata sempre pode estar tomando um líquido mormo. Um chá de erva doce. Alguma coisa... Um chá de erva cigira. Alguma coisa que seja de um chá. Um chá de maçã com canela. Um chá de maçã com medívio. E a Vata também, então, sempre um sistema tipo do Capa. Mais morno, assim, né? Eu tenho uma questão de resíduo. Para não esfriar o sistema. No meio geral, o Capa seria ideal. Uma coisa mais editada para não fazer o movimento assim. E para o Vata, por exemplo, seria a coisa mais... Suave para diminuir o movimento dele. Mas se você sente o bem, por exemplo, se a gente faz bem no caso do Vata, com uma coisa editada, ele faz muito bem. Ou no caso do Capa, com uma coisa ali, ele faz remédio. Isso é enganação. Por quê? Porque, por definição, o Vata já tem excesso de movimento. E se ele está fazendo uma coisa que é excesso de movimento e está fazendo o bem dele, que o diagnóstico de que ele é Vata está errado. É porque, assim, o Vata vai fazendo o movimento... É. É porque você está, de alguma forma, se enganando, dizendo que a tua Capa deve ficar aqui ainda, não sei o que e tal. Ok? É porque eu prefiro falar do Massa do Vata melhor do que eu fui. Tá. Mas é porque você ainda não está com o teu Capa em ordem. No dia que você estiver com o teu Capa em ordem e falar assim, gente, eu não tenho preguiça depois do almoço, eu entrego tudo no prazo, eu não procrastino nada e não sei o quê, aí eu acredito em você. Ok? Aí eu acredito que o Vata do Massa vai te fazer melhor do que eu sou. Certo? Porque eu estou vendo assim, atributos que é, o teu Capa está andando devagar, se ele está andando devagar, está tendendo tudo devagar, aquilo não está te fazendo bem. Certo? Se está quente, esfria. Se está frio, esquenta. É isso mesmo, banca. Basicão. Ok? Continuando. E aí? Chegou que horas? É... 11 horas. Pode comer o mamão nesse horário. Eventualmente. Ah, por volta do mais 11, não sei o quê. Que o mamão esquenta, pode comer um traço de manga. Mas, Vata é comida de passarinho. Manga também esquenta? Manga também esquenta. Bananas nesse horário ainda não. Quantos quentes, né? Isso. Tá? De repente, uma laranja. Mas e se você não estiver se sentindo fraco? Ou qualquer coisa assim, se estiver precisando comer alguma coisa. O Vata, por exemplo, vai comer uma fatinha. Mas mamão, mamão, eu posso comer mamão, tem que ser puro? Ou eu posso botar granola? Ou melhor, eu vou botar granola. Que tipo... Sempre que eu vou mandar um fraco, você mentiu. Granola é uma coisa que agrava vata. E granola misturada com fruta, te dá amo. O que é? O que é? O que é? Não. Não. Ou seja, anota aí. Receita perfeita. Granola, mamão e iogurte. Bratadinho. Bratadinho. É, esse vai te deixar intoxicado. Granola e fruta, deixe de mistado. Granola com leite de... Tudo bem. Fala uma opção aí pra comer com granola. Não, dura. Não, pega com granola. Gravata? Não, tu não vai comer granola. Eu como. Ai, não, ela tá falando de mim. Ai, então eu posso. Mas eu como. Granola e eu posso o quê? Então, se você vai comer granola, você cozinha ela num chá, que seja de um chá de erva doce. Deixa ela bem molinha, bem hidratadinha. E você come e ela é bom. Pode comer só nois, se eu quiser comer, tipo, fazer um chá de erva doce e botar granola cozinhando. Deixa que seja uma quantidade pequena. Sim, porque é. Tá? Bom, vamos lá, galera. Não tem o bar que tá aí minimamente em foco. Deu onze horas e se precisou comer uma frutinha. Certo? Faz um alongamento, se estica, olha pro verde, conversa com os passarinhos e tal. Beleza? Chega meio-dia, meio-dia e dez, hora de, de repente, fazer o Nat Shodan de novo pra preparar pro almoço. Ok? Então, qualquer refeição maior, o Vato deveria fazer o Nat Shodan. O Vato deveria fazer o Nat Shodan a cada dois horas. Só pra, assim, manter a presença dentro desse corpo. Vê se dá pra ver pra você. Vou fazer o que pode. Isso aí é isso. Muito bem. Só que é com indicador e com média. Isso. Eu esqueci. É... E aí, chegou a hora do almoço. O que que o Vato deve almoçar? Proteínas são as coisas que mais agravam o Vato. O Vato digere pior proteínas. Certo? Então, no prato do Vato, é relativamente mais carboidrato e relativamente menos proteína. Ok? Então, o Vato começa a refeição dele, como tudo na vida, com um chá. Um bolinho de chá, um bolinho de chá de gengibre. Alguma coisinha pra umedecer, porque o sistema dele tá com a tendência da seca. E aí, tomou um gole de chá, o Vato não precisa mais do que isso, né? Sempre umas doses assim, de mínimas. Mas... Tomou um gole de chá, foi de... Tomou esse gole de chá, vai comer alguma coisa que seja mais de purê. Certo? Com a amóbora... Morinho... 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 É... Fácil de mastigar... Sabe? Fácil de... Já foi semi... Já foi... Passou na goela da mamãe e veio pra tua goela, entendeu? Exato. Então, o Vato e purê é a vida. Eu amo o purê. Eu amo o purê. Amo. Mas é secura do intestino? Porque o que vem na forma de purê, já vem com mais água. É... Se proteína agrava o Vato, por que que você pode recomendar que ele dá proteína de normal para ele... É... Se você quiser, vai ter esse monte de mal para o de fora. É... Carna é leve na mamãe. Tudo que é proteína, o Vato não digere bem. Tudo que é gordura, o frito não digere bem. Tudo que é carboidrato, o café não digere bem. Bom, mas não assistindo esses materiais normais aí de que o Vato já vem com ele sempre o que tá? Eu vou te... Mas você não tem isso, né? É... É porque o Vato tem... a carne tem efeito grounding. Mas o Vato, normalmente, não tem metabolismo para digerir carne. Nem só, só nos franceses. E os mesmos também que eu tenho, tipo, oi, oi da ciência. Tem carne para o Vato? É, porque se a pessoa tem que comer carne, ela vai recomendar um tipo de carne. Quais são os tipos de carne que agrava menos o Vato? Estir menos. É... A carne de frango agrava o Vato terrivelmente. Todas as coisas que são do mar, são coisas que esquentam. Então são as coisas que são combinadas para o Vato. Certo? É... Boa em me casar. Então, para vocês terem uma noção, assim, o almoço de Vata é basicamente um purêzinho, depois do chá. Um purêzinho, uma sobremesinha, alguma coisinha doce. Um chátine que não seja extremamente picante. Alguma coisa mais de carboidrato, tipo arroz integral. Excelente para Vata. É... Trigo também. Se eu não estiver morrendo de frigo, é bom. Trigo integral. Macarrão. Integral. É excelente para Vata. É... 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 E também... Esses dois são as principais, mas comer de vez em quando um pouco de milho, que seja cozido na espiga do milho, também trabalhando. Tá? É... É... Tudo que é mais molhado, né? É... Mais denso. Mas o milho... Oi? Isso. O angu seria a melhor forma de Vata comer milho, mas milho não é uma coisa boa para vata, essencialmente, porque seca bastante. O angu não seria o ideal para cá, porque o ideal para cá seria cuscuz. Tá? Aí ele almoça uma coisa, que a quantidade de proteína no prato é menor dos três. Ok? Se ele for comer, o melhor é ele comer o feijão Moriashi. É um bem-vindo. Isso. Quanto... A regra é, quanto maior o feijão, pior a vida do Vata. E o campeão do pior é o grão de bico. E a gente comeu o grão de bico hoje porque a gente está numa época super cafa e o grão de bico seca. Legal. Ele pode agravar Vata, mas ele é bom nessa época do ano em geral. Isso. Isso. E você pode de uma forma... Isso. A medida. O Vata no outono, ele vai ter que ser extremamente radical em seguir isso e o Vata na primavera ele é muito relaxado. Muito bom. Finalmente. Quais são as estações que são secas? O verão, em algum grau ainda as monções, mas as monções é o intermúdio, o verão, o outono e o inverno seco. São as épocas que o Vata mais sofre e as épocas que o Vata... Quase todas. Não. São três. São três para todo mundo. Nosso verão que eu tinha... Nosso verão não chove bem, as pernas ficam sequinhas. Nosso verão não chove bem no sentido que é uma época que a natureza vai secando rápido. Ela bate a água, mas essa água não hidrata. Ela escorre. Ela dá as cores, não fica mais casca quando fizer chocolate. Tá? Será o chocolate? Ó. Me denunciei. Aí a gente chegou meio dia, fez o Nath Chodhana, almoçou. Depois do Nath Chodhana, antes de almoçar, pode deitar 5 ou 10 minutos. Chavassana. Antes? Antes de almoçar. Descansa para dar mais como. Isso não foi o almoço. Não, é assim, isso eu tô falando antes do almoço, pro vato é muito bom descansar um pouco, tá? Pra o acne dele aumentar. Que seja 5 minutos esse descanso. Foi. O que aconteceu em seguida? 3 da tarde, o vatinho já tá com fome de novo. Ok? E aí o que que eu não tenho que comer? Alguma coisa de castanha, alguma coisa de laticínio. Chabásse no é o que eu não gosto, né? Uhum. Chabásse no chabásse no é o que eu não gosto. Aí, 3 da tarde, o que que vai comer? Um pouco de castanha, ou um mel com iogurte... Ah, porque não. Eles podem comer iogurte. Pode. Ou alguma coisinha, um bolinho que seja com um pouco de calda. Bônico. 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 3, 4, 5 da tarde. Tá? Aí lá por volta das 6 da tarde. Outro na Dishodhana. Ah, de tarde também pode ser fruta ácida. Não é? Eu vejo fruta ácida com uma pitada de sal. Também? Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Um cajá com sal. Oi? Cajá com sal. Cajá? Cajá com sal. Tá ácido com sal. Isso. Todas as pessoas com sal. Abagaxi. Abagaxi. Pode comer uma banana cozida nesse horário, esse horário de comer banana. pra chargada verde com sal. Com sal. Aliás no caso do morango e com um pouquinho de sal. Dithas. Queijo Minas com fangada sorrada. E castanhas. Tudo ouro. Ou isso ou aquilo. Eu estou fazendo mais ou menos isso. Não. Eu estou me saindo bem. Estou fazendo mais ou menos isso. Às 6h da tarde, horário onde todos os gatos estão bateados. Natchouro. Sim. Natchouro na Paula. Yoga para a lombar. Passar um pouco mais de olhos, se for o caso. Sim. E nesse horário, silêncio. Meia hora de silêncio. Ou então ficar contando um anjo bem devagar. Sair de mim. Isso é mais para o vata, mas vale para todos. Porque o vata é todo mundo da hora de gravar. Horário de meditar. Horário de fazer yoga. Horário de fazer atividade física que não seja agitante. Horário de... No ginástica, você vê agitante? Oi? Depende. Se é com aquela música... Natação poderia, por exemplo. Natação poderia. Qualquer atividade que seja para diminuir a quantidade de impressão no seu sistema. E esse... Fazer yoga na lombar. A senhora pode passar o óleo sem agarrar? Como assim? Você vai passar só na lombar. Aí você vai para yoga e... E as bolsinhas? As bolsinhas... 4 ou 5 da tarde já pode começar a botar a bolsa térmica não. Vata, o joelho... É. Sentar... Isso é uma tática também. Para tirar o frio, sentar em cima da bolsa térmica. Para ficar naturalmente podendo. Ok? Tende a ficar com mais dor no frio. Ao mar. O que você falou? Sempre. Sempre, né? A vida do vata melhora quando chega o primavera. Ok? Tudo ok até aqui? A telha está calma, mas você não está mal. Você está com quanto tempo? Sim. Claro. Aí... Continuando... Como é que fica? 17, 19, 18, excelente... Aí, nesse horário da noite, é o horário que o vata deve aproveitar para memorizar as coisas. Porque não sempre esquece tudo. 20? É. Depois das 18. Memorizar o que for. Fazer diário. Estudar. É fazer com que a gente tenha a possibilidade de guardar alguma coisa no sistema, tá? Que é a segunda fase do horário CAFRA. Então, é o horário do vata organizar o dia. O que que ele fez? O que que ele não fez? O que que ele esqueceu? O que que ele não tem que lembrar? Fazer a anotação. Sabe? Botar o mundo na caneta. E aí, lá por volta das 20, se for o caso, tomar uma sopinha de legumes. De legumes, assim... Não de leguminosas, tá? De... É... Batata, peterrado, cenoura... Mas, senhora, o horário de vida pode misturar, tipo, tomar uma sopa de comida? Pode. Se for menor, né? Pode. A sopa é super fácil. Tá? Põe um pouco de cominho ali. E lembrar de, assim... Se sente muita questão de gás e tal, a safétida é o remédio. Aí, põe a safétida no feijão, quando estiver comendo. E a safétida é realmente uma pitada. É, se eu come, dá pra comer. Certo? Aí, antes de dormir, mais natura, né? Pra fazer com que a mente... E aí, antes de dormir, banhe um rolo... Não vai adiantar, não? Já já soube. Só isso? Só isso? Já comeu? Ganhou a vantagem de comer? Tá? E... Vata, sempre assim... Sempre liberada. Não sei que esteja com muito calor. Tahine e gerginine. Tá? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ok? Um grande companheiro de Vata, em termos de alimentação, é o gerginine. A sua eleação eu faço de novo ou não precisa? Depois de ter recundido. A eleação você pode fazer nas articulações de novo e tal. Ok? E aí... E aí... Mas não passa o óleo do todo? Só não passa o óleo do todo? Depende. Depende muito do quanto seco tá, do quanto sangue com a tua pele. E a ideia é, quando for dormir, nada de estímulo visual, de televisão, de computador. Uma hora, duas horas antes de dormir, esquece essas coisas que brilham. E... Pode ler, por exemplo. Pode ler. E aí o Vata não pode ler qualquer coisa que seja uma coisa que deixe o lado sutil dele feliz. É... Uma história, de fato, não sei o quê. É, mas não pode ser uma coisa, assim, muito agitada. Tá? Pode ser a magia dos cristais doces. Ah, ninguém vai curtir. Vai deixar a imaginação dele em um lugar específico, não. Não pode estar na frente, por exemplo. É nada que esteja com muita guerra. Não vai, né? Obrigada. O Rocket, alguma outra imagem? A rede, pode? A rede toda? Não. Porque é... A rede é em estado. A rede é leve e em estado. É. Ok? Embora eu adorme. E aí, na Nath Shodhana, antes de dormir, você inspira, lam, expira, ram. Inspira, lam, expira, ram. Então, as Bidja Mantras mais importantes pra Vata são, lam, pra dar aterneamento, ram, ram, pra esquentar, gam, pra dar uma... É... 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 O lam é uma ferramenta. Isso. Lam. Ram? Isso. Ram pra esquentar. Isso. O gam, ele é pra dar uma... Uma... Uma direcionada, um foco, uma persistência naquilo dali. Quando Vata quiser mudar muito de lugar, pra um canto só, gam. Aí, Sham, pra desacelerar. Sham, pra desacelerar. Shrin. Shrin, pra fazer com que ele se sinta mais acolhido. Shrin. Shrin, pra fazer com que ele se sinta mais acolhido. ñas. Mas, Re contacte, um choque. É... Mas, comunicar melhor... Se sentir menos... im ele... Hum. Vamos lá. Shrink. Acelerar. Ou foi próximo? Shrin. Shrin, best formiguinha. Isso. Yam. Gas. Gente, vamos lá. Eu estou remote esc sexually. Hyam. Pra melhorar a comunicação. E um bom mantra pra ficar repetindo na forma de diálogo de 108 vezes é Onamonarayanaya. E a pronúncia mais correta é Onamonarayanaya. Tá? E aí a forma de pronunciar essa é assim. Onamonarayanaya. 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 E aí, se quiser, é complexificar um pouco. Seguidam, tomar oitava zinan. Onamonarayanaya. 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 A araia tem uma capacidade muito grande de harmonizar o sistema mental. Você pode cantar assim? Sempre, mas ele pode quitar um pouquinho. Você pode cantar assim naquele horário mais rápido? Sim, claro. Tipo eu, se eu posso cantar. Pode, pode cantar. E pra dormir, um outro mantra que é bom, pra vata. Isso tudo é vata. É. Esse é mais pra mim lá. Isso na nossa mente tem um efeito parecido com o Pai Nosso. É um mantra de proteção, é um mantra de acolhimento, é um mantra de resguardo. É um mantra de que você vai ter menos sonhos agitados. Certo? Então, Onamonarayana é pra fazer com que você esteja menos ansioso, menos agitado, qualquer coisa assim. Pra diminuir o atributo de Vayu. E esse Onamonarayana é pra fazer com que você tenha um espaço, um éter mais harmonioso. Ok? O primeiro mantra seria pra diminuir esse Vayu. Seria pra diminuir Vayu. Vayu seria... E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.